O outro aprendemos a viver, um vai ensinando ao outro, um ajuda o outro a crescer. Cada ser é importante, cada um com sua missão. Faça o melhor que pode, vamos usar as nossas mãos. Esta é a campanha Entre na Casa pela Causa do GAC Sul Bahia em prol da conclusão das obras da sua nova casa de apoio. Para doar R$ 15,00, ligue 0500 2012 015. Para doar R$ 30,00, ligue 0500 2012 030. Para doar R$ 50,00, ligue 0500 2012 050. Participe! Participe!